Um caminhão carregado com 10 mil litros de gasolina invadiu um restaurante no bairro Bom Retiro. O motorista estacionou, mas o freio de mão não segurou a carreta. Três pessoas ficaram feridas. O acidente aconteceu na esquina da rua Nilo Peçanha, com a Carlos Cornelsen, no bairro Bom Retiro. Uma Kombi com sete trabalhadores foi atingida. O caminhão estava desgovernado. O motorista afirma que acionou o freio manual e não sabe o que aconteceu. A área ficou isolada por causa do risco de explosão, já que o tanque estava com 10 mil litros de gasolina. A virtude do horário, um horário de grande movimento nessa via, né? Graças a Deus foi mais prejuízo dos materiais, não houve um grande vulto com relação a vítimas. Vale como alerta para estar. Imagine o que representaria a explosão desse caminhão numa área residencial.